Olá, meus amigos e minhas amigas do YouTube, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou falar sobre dor no nervo ciático. Foi um inscrito que pediu, não lembro, me desculpa, me esqueci o nome dele, mas se ele vê o vídeo, coloca o seu nome aqui embaixo no comentário, por favor, que ele pediu para me fazer um vídeo sobre dor no nervo ciático. E hoje vai ser esse vídeo, você vai saber tudinho sobre a dor no nervo ciático, quais os sintomas, como que é, como aliviar, tá bom? Ó, já deixa o like agora no início para vocês não esquecerem. Se inscreva aqui no Artrite, gente, ativa o sininho, tá? Comenta no final do vídeo o que você achou do vídeo, comente um oi só para que eu possa ler o seu comentário e segue as redes sociais do Artrite, tá? Gente, o nervo ciático é o maior nervo do corpo humano, isso mesmo. Ele é formado por várias raízes nervosas aí, que vem da nossa coluna vertebral, passando pelos nossos glúteis, parte posterior da coxa e quando chega no joelho, se divide entre nervo tubial, fibial e fibular comum e chega até os nossos pés. Então, é nesse trajeto todo que ele pode causar aquela dor, aquela sensação de formigamento, pontadas ou até aquele tipo choque elétrico, né? Então, quando existe uma compreensão ou uma inflamação desse nervo, vai surgir aquela dor ciática que causa sintomas como o quê? Aquela dor intensa no fundo das costas, no nosso glúten, na nossa perna e dificulta muito manter a nossa coluna reta, né? E dor ao andar. Então, nesses casos, é importante procurar um médico, óbvio, um ortopedista ou um fitoterapeuta aí para que ele possa orientar você num tratamento mais certinho. Então, para curar o nervo ciático inflamado, deve-se realizar aí o tratamento indicado, tudo bonitinho pelo ortopedista ou pelo fisioterapeuta, com os remédios, exercícios e por vezes até uma fisioterapia também, tá? Gente, os principais sintomas causados aí pela inflamação do nosso nervo ciático é aquela dor no fundo das costas que vai passando pro glúteo ou uma das pernas, dor nas costas que ela vai piorando muito, pelo menos quando a gente senta, né? Aquela sensação de choque que eu falei, como se fosse um choque elétrico, uma queimação no nosso glúten, na nossa perna, uma fraqueza na perna ou do lado afetado, aquela sensação de formigamento também na perna, né? Muitas vezes, esses sintomas, gente, eles estão associados a aquelas alterações na coluna, como a hernia de disco, né? A chama de espondiolitedece, gente, pra que esse nome complicado? Ou até mesmo aquela artrose na coluna. Então, por essa razão, quando os primeiros sintomas surgem, é muito importante a gente consultar o médico, né? Pra que seja realizado o teste no consultório, realizados exames, até do Hall-X da coluna, poder avaliar se possui alguma alteração ou que esteja comprimindo o nervo ciático, dando origem aí aos sintomas, né? Gente, se você tem dor em formigamento, dormência ou choque na coluna, glúten, perna ou planta do pé, sensação de queimação, fisgada ou perna cansada, fraqueza numa ou nas duas pernas, dor que piora quando você fica muito tempo parado, dificuldade pra caminhar ou ficar muito tempo na mesma posição, então, fique alerta aí, né? Da dor ciática. O diagnóstico da dor ciática, ela pode ser feita pelo médico, como eu falei, com base nos sinais e sintomas que você falar, né? Esse teste, ele vai dar muito a comprovar a alteração do nervo ciático, que pode ser feito aí no consultório, você ficar deitado de barriga pra cima e levantar a perna esticada, e pra absorver a dor ou sensação de formigamento, o teste indica uma compreensão ciática. Se houver dor na outra perna, isso indica grave alteração da coluna, como uma hérnia de disco extrusa, né? Como chama. Esses exames de imagem também vão ajudar muito, o RAL-X, a ressonância magnética, porque pode ser útil aí pra avaliar a coluna, vai ajudar muito a identificar, né? O que tá acontecendo, o que tá comprimindo esse nervo. E caso a coluna presente tá saudável, essa alteração nenhuma, essa causa da dor ciática deve ser somente muscular ou da fáscia, chama de fáscia, né? E o tratamento é relativamente mais simples. Quando há uma suspeita de que o nervo, ele esteja mais danificado, o que raramente acontece, somente em casos de acidentes graves, né? Pode ser necessário aí fazer um eletroneuro, chama de eletroneuromiograma, que é um exame aí que avalia, né? O funcionamento do próprio nervo. Mas como que eles avaliam o nervo ciático, então, inflamado? O tratamento pro nervo ciático dolorido ou inflamado, ele pode ser feito com o uso de remédios analgésicos, anti-inflamatórios em forma de comprimidos, de pulmado ou uso de bolsas de calor e fisioterapia aí com exercícios específicos, né? Os remédios que são indicados pra combater a dor ciática pode ajudar bastante, né? Massagem, gente. A massagem com creme hidratante, o óleo essencial é uma das melhores opções aí de tratamento caseiro, nesse caso, pro nervo ciático inflamado, porque vai servir muito pra aliviar essa dor e melhorar a movimentação, relaxando aí os músculos. Os exercícios também é muito importante, porque o repouso vai piorar a dor, assim como fica muito tempo na mesma posição. Por isso, os exercícios leves, gente, são bem-vindos. Inicialmente, são mais recomendados alongamentos que pode ser feito aí com a pessoa deitada de barriga pra cima e abraçando as pernas, por exemplo. Quando a dor vai diminuindo de intensidade, após as primeiras semanas de fisioterapia, aí sim pode ser realizado exercícios de fortalecimento muscular, como que é deitar de barriga pra cima, fletir os joelhos, apertar o homofado, enfim. E até o pilates ajuda bastante, tá? Outra coisa também, gente, é que a fisioterapia, tá? Na maioria dos casos, precisa ter uma realização, uma sessão de fisioterapia, com o aparelho que vai reduzir a dor, a inflamação, vai realizar exercícios que fortaleçam e alongue, né? Técnicas manuais pra mobilizar aí e estirar a perna afetada aí pra melhorar, né? Além disso, eu também recomendo a aplicação de calor localizado sobre a região ajudar muito a tratar, tá bom? Uma alimentação sempre é bem-vinda, uma alimentação saudável, gente. Porque durante a crise do nervo ciático, você prefere alimentos anti-inflamatórios. É o salmão, o alho, a cebola, tem a linhaça, a chia, até o gergelim, que é importante reduzir o consumo de alimentos que aumentem a inflamação no corpo, principalmente as carnes processadas, salsicha, linguiça, bacon, enfim. Um tratamento alternativo, além disso, existem outras opções, ocultura, repuxologia, o alívio da dor ajuda bastante, tá? E a cirurgia na coluna, gente, fica reservada somente pros casos mais graves, quando a hérnia de disco também, que não melhora com os dois tratamentos, como eu falei, então nesse caso o cirurgião pode decidir retirar o disco vertebral aí, colocar uma vértebra, colar uma vértebra ou na outra, por exemplo. Tem como evitar que essa dor volte? Bom, gente, pra evitar uma crise ciástica, deve fazer regulamente alongamentos, que estique os músculos das pernas, evitar sedentarismo, praticar regulamente atividades, caminhar, fazer pilates, hidrogenática também é muito bom, porque vai fortalecer e alongar os músculos, tentar manter uma postura das costas correta, mesmo quando você estiver sentado, estar sempre dentro do peso ideal, manter o abdômen sempre forte pra proteger aí a coluna. Mas o que será que causa, então, a dor no nervo ciático? Quando esse nervo sofre uma compressão, o que é comum quando a pessoa possui uma hérnia de disco lombar, especialmente aí a L4, a L5 da coluna, que é um aperto do canal, onde passa a medula, que é um desalinhamento aí de uma vértebra, ou quando possui algum aumento do tônus e da firmeza do glúteo, por exemplo. A mulher que pratica atividade física na academia e tem um bumbum muito trabalhado, pode ficar com dor na ciática, porque houve um aumento do tônus ou até mesmo de desenvolver uma contratura no glúteo, especialmente com o músculo porforme. Cerca de 8% da população, gente, no mundo inteiro, sofre com a dor ciática, porque nelas as fibras dos nervos passam por dentro do músculo, chama piniforme, que é isso que quando está muito tenso ou com a contratura, o comprimento do nervo, se eleva e surge aí a dor. Outra coisa muito interessante também, gente, é ficar atento. Procure fazer exercícios que ajudam muito, tá? Ajuda muito aí na dor ciática. Dor nas costas pode, sim, ser o nervo ciático, então sempre ficar atento, né? Sempre procurar um médico, nada é de ficar aí esperando a coisa piorar. Como eu sempre digo aqui no canal, o vídeo é informativo, você tem que ir no médico, sim, não fique esperando a gravar, não, tá bom? Essa dor no nervo ciático é coisa séria também. Bom, gente, espero muito que tenham gostado, espero muito que tenham inscrito, que eu esqueci o nome Perdão, que tenha ajudado, tirado dúvida. Então, gente, sempre deixe perguntas, deixe um oi, que eu gosto muito de estar respondendo aqui de todo o coração aí com vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, espero todos vocês no próximo vídeo, um beijo no coração de todos, e a gente se vê no próximo. Artrite Rheumatoide, muita lenda juntas. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite, tenham um bom dia, não sei qual o horário que vocês estão vendo esse vídeo, tenham um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau, tchau!